Ah, opa! Sejam todos bem-vindos aqui em mais um vídeo e hoje eu tô muito feliz, é o segundo vídeo do dia Eu tô gravando vários vídeos de Pig e com esse novo modo que a gente pode construir o nosso mapa Vai acrescentar muito vídeo, eu vou fazer muita, muita coisa aqui que vocês vão gostar demais Vai ter muito vídeo de Pig e essa coisa vai ser insano, beleza? Bom, vocês podem ver que eu tô aqui no meu mapa, eu literalmente fiz bloco por bloco Eu fiz esse mapa aqui do zero, porque eu queria fazer uma coisa espetacular, exato Isso que eu fiz, vocês podem dar uma olhada aqui, tem labirinto, tem três prédios, tem isso aqui, tem isso aqui Tem muita coisa, tá insano o mapa, tem esse meio que esse bunker aqui, vamos só dar uma olhadinha aqui Se a gente entrar aqui dentro vai ter uma caverna, e nessa caverna você precisa da chave ciano e aqui você vai desbloquear aqui Mano, ficou muito legal, sinceramente eu gostei mais desse mapa do que o mapa da própria cidade, ficou muito bom Você vai fugir por aqui, pra você fugir você precisa do martelo e também da chave branca, dá pra você fugir E pra você conseguir a chave branca você tem aqui no labirinto Lembrando que são dois labirintos, vocês podem dar uma olhada, aqui tem esta passagem e também tem esta passagem São dois labirintos e aqui está o final do labirinto, vocês podem ver que tem um bloqueio Então aquele labirinto vai vir por aqui e aquele outro labirinto vem por aqui E aqui a gente vai conseguir o que? A gente consegue a chave branca pra tá fugindo E aqui a gente consegue o extintor, se não me engano, é o extintor aqui mesmo Vindo aqui vocês podem ver que tem esse fogo, você vai apagar esse fogo Aqui em cima vai tá a chave laranja, aí usando essa chave laranja a gente usa ela aqui Desbloquear o martelo e pronto, a gente desbloqueando o martelo a gente pode fugir com a chave branca e o martelo E pra gente desbloquear os labirintos a gente tem que ir ali na caverna porque aqui vai estar as duas dinamites Combinou perfeitamente Esse mapa demorou bastante tempo pra fazer mesmo porque nesse vídeo que tá mostrando aqui Eu perdi 3 horas só pra fazer esse mapa porque foi muito louco O save tava com problema, a programação do jogo tava com problema do caramba E eu tava construindo o mapa durante 3 horas e perdi aquelas 3 horas Então eu fiquei até 8 horas da manhã virado só pra construir este mapa O mapa tá muito insano, muito incrível Vou tá deixando público se vocês quiserem dar uma visitada aqui Só colocar meu nome X Marcelo Enfim velho, tá muito legal o posto de gasolina aqui, tá muito bom Sério, e o que que aconteceu? Como eu sou o dono do mapa, não ia ter tanta graça eu jogar ele, entendeu? Eu procurar chaves e tudo, não tem tanta graça Então o que eu decidi fazer foi chamar os meus amigos Eu literalmente chamei todos eles Chamei o Hasted, chamei o Toaki, chamei o Shell Chamei geral da família X, da TeamX, da VGB, da família Shell E foi muito louco E eu consegui gravar nessa cena dublando eles, velho Foi muito bom e vocês vão conferir a reação deles O mapa tá muito legal, se vocês quiserem entrar é só colocar X Marcelo, ok? Beleza A pigu tá correndo atrás do Hasted, tá o Toaki, tá o Gian Tem que explodir as portas, hein Caraca, vocês são muito núbidos Vocês nem sabem o que tem que fazer direito Nem pegaram a primeira chave, hein A primeira chave é a verde Mas como eu vou saber quem tá com a chave certa, doi? Eu já vou mandar a dica, é a chave verde Tenta achar ela aí Beleza Opa! Alguém passou direto Não, o Toaki não pega Opa, 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 opa Acharam, acharam Pegaram a chave verde, quem pegou o repolho? Cadê? Já pegaram o que tava ali em cima Ah, entendi A próxima coisa que vocês tem que pegar Ah, beleza Boa Tem que desbloquear ali, já desbloquearam Boa, parabéns Quero ver, quero ver, quero ver Não, o Toaki já sabe de tudo aqui Nossa, cara Vai, vai Vem aqui em cima, o repolho Ninguém sabe Caraca, velho, que engraçado Cadê o repolho? Cadê o repolho? Tá aqui em cima, doido Ó, ó, cada um por si Fica xizinho aí, Toaki Morreu? Morreu? Ah, velho, como assim, coi doido? Morreu Não acredito, velho Vai ter que voltar lá e pegar Não Ah, tá as duas coisas aqui Toaki pegou Não, é porque você já sabe como é que funciona o mapa Eles não sabem É, sim, é, sim Eu quero ver no labirinto, doido Vocês estão elascados Ó o labirinto aqui, ó Beleza, a Pink tá aqui Tá atrás do Toaki Opa Vai, Toaki, vai, Toaki, vai, Toaki Relaxa, relaxa Não, você tá Ó, não vale Porque o Toaki, ele testou o mapa antes de todo mundo Opa Eita, vocês estão tudo aqui, né, seus safados Ah, mano, a Pink não pode vir atrás de mim, velho Desbloqueou, quero ver Quero ver o que vocês vão encontrar aí Porque aí não vai ter nada, né, vocês estão ligados Ah, velho, é isso Aí não vai ter nada, né, vocês estão ligados Vocês estão indo aonde? Ah, o Toaki já sabe de tudo, velho Sem graça Ah, eu não joguei essa parte Se lembra que eu morri Beleza, vamos ver O Carlone tá ali Cadê o Xeu, cadê o Xeu? Tec tá ali embaixo Essa Pink não para de vir atrás de mim, velho Tec tá voado Tec não sabe nem o que tá fazendo Deixa eu ver O Giro Eu não sei também aonde eu tô indo Agora você não sabe nem o que precisa fazer mais Pera aí, eu sei, eu sei Pera aí, pera aí Opa, Toaki tá com a chave Chave mestre, velho A skin do Xeu é muito engraçada Ó a Pink lá atrás Opa Deixa eu ver Não tem nada aí não, doido Cala a boca Nossa, cara O cara já encontrou O chão não sabe nada Quem morreu? E aí, Raced Mal gostosinho isso aí Tem sabor de sorvete Raced, esse verdinho aí tem gosto de sorvete Beleza, vai explodir Agora é a hora Agora é a hora, Toaki Agora é a hora Agora é a hora, Toaki É o labirinto Pera aí Pera aí Pera aí Ó o Gia, tá no Chupetinha Vambora, Toaki Isso vai ser muito engraçado, velho O Carluni já desbloqueou a outra? Ainda não O Carluni nem pegou a outra TNT ainda Ih, vou morrer, vou morrer Vou morrer Vambora, Toaki Eu confio, eu confio Pera aí, Dan Eu tô tentando Encontrar aqui Fica assim Toaki, é pra trás, Toaki É pra trás, Toaki É pra trás, Toaki Ah, não, velho Ele encontrou Beleza Ali tá a chave branca Que é a chave branca Pra escapar Tá, a chave branca Mano, é onde essa chave branca? A chave branca é pra escapar Cadê a Pig? Cadê a Pig? A Pig sumiu Tá comigo, não para de me seguir Tô vendo Alguém vai morrer Alguém vai morrer Ela não para de vir atrás de mim Morreu 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 Nossa, velho Pera aí, pera aí Marçal Achei a saída Achei a saída Boa Só lembrando Vocês tem que desbloquear O outro labirinto, tá? Morri, morri, morri Morreu, morreu O Chãozinho já morreu Só resta o Tec Jean E o Chão Ah, tá vendo, né? Sério isso, doido Pera aí De novo Explorei O Tec tá aqui Já tô dando uma olhada Boa Caraca Agora eu não faço a mínima ideia De como funciona isso daqui, Dan É assim que eu gosto É assim que eu gosto Pera aí Eu vou vir aqui Porque acho que eu vi Que tem outra dinamite aqui, né? Ou não Não, o Carlos Não, não vou falar, não Não vou falar, não Se vira aí Vocês que estão jogando Já desbloquearam a porta? Nossa, nem desbloquearam a porta ainda Mano Calma aí, que porta, doido Não, é a porta pra fazer o bagulho aqui Doido, muito loucura aqui Tô vendo o Jean Olha o Jean fugindo da pica Que engraçado Essa chave aqui Ah, tá ali Finalmente, né? Você achou Mano, sei lá Tô perdidaço Beleza Agora só falta o martelo Ah, mano Olha isso daqui Onde? Boa! Cadê o Tech? Ah, o Tech pegou o extintor O Tech pegou o extintor O extintor estava aqui O Jean encosta na pica Andando assim Ah, tá Aham Nossa, ele passou diretaço Só que eu acho que ele vai Nossa, o Doi tá muito difícil Esse labirinto Volta Ah, não Ah 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 Mano, o Tech O Tech não saiu de lá Até agora, velho Ah Ele tá voltando pro mesmo caminho Nossa, velho Ah, eu acho que ele vai sair Saiu, 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 saiu Meu Deus do céu Eu quase passei mal ali Beleza, eu acho que ele vai usar o extintor agora, hein Prestem atenção aí Como assim, doido? Ele saiu? Tem outra entrada? São dois labirintos Sim Doido Ah, ele vai usar o extintor Vai, Tech Usou, usou, boa Tá, beleza Agora eu vou estar usando esse daqui Ok Usou a chave laranja Boa, GG Morreu Nossa, bugou a pig na caixa Calma, calma, calma Que eu vou ter que dar moleque Bora, Tech Beleza, vamos escapar Boa GG Nossa, nossa Ai, meu Deus Gê, posso ir na pig Ela dá docinho Boa Ganharam É isso aí Tá, beleza Modo Infection Ó, vocês têm a sorte que tá jogando comigo Eu sei todos os macetes do mapa Quem que é o... O... O Infection Tá, já pegou essa daí Pega logo o que, pô Vamos embora, bora Vem, antes que nasce, antes que nasce Ele vai nascer por ali Então a gente vem por aqui, ó Vem por aqui, vem por aqui Vem por aqui Peraí, peraí Ele vai aparecer ali, doido Pega a couve, galera Quem que é? Deixa eu rolar aqui Eu tô lá aqui, eu tô lá aqui Vai, 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 vai Ele achou, ele achou Velho, ele vai matar todo mundo, doido Matou o Carluno, beleza Socorre, doido Matou o Carluno O Carluno é mais cocôzinho, ó Quem pegou, quem pegou, quem pegou Vai, 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 vai Rápido, rápido, rápido Antes que ele venha por essa parte Vai, rápido Coloca Bora Vai, 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 vai Já sobe, já sobe Peraí que eu tô bugado, tô bugado, tô bugado, tô bugado Eu esqueci da chave Beleza Tá, peguei, peguei, peguei Peguei a Orange, peguei a Orange Pega essa aí, pega essa daí, vai rápido Nossa, já era, Marcelo Todo mundo já é bug, praticamente Não, que o que, fi Quero ver Vem, vem, rápido Rápido, por aqui Vai, Oxô Vou ganhar isso aqui, Oxô Repólio, quero ir você Ah, Repólio, morreu Pelo amor Só tem nóis, só tem nóis, show Só tem nóis, show Só tem nóis, show Só tem nóis, showzinho Corre, doido Caraca, velho Vocês são muito ruim, velho Pelo amor de Deus Tem um tech, beleza Caraca, vocês são muito ruim, velho Opa, tech, bateu o tech Ah, meu Deus O namorou bem em cima de mim Não tô fazendo nada Quem tá com a chave ciano? Ah, caiu, né, cocôzinho Quem tá com a chave ciano? Ué, velho Então cadê a chave ciano? Uma sal lá em cima Uma sal lá em cima Então cadê a chave ciano, velho? Olha quem tá chegando, Marcelo Eu nem tô aí, doido Eu tô em cima do prédio Eles não conseguem vir pra cá Ninguém consegue Esse terceiro prédio aqui Eles não conseguem vir Cadê a chave ciano, velho? Sumiu Acho que bugou A chave ciano, ela spawna aqui Mas não tá aqui Tá, mas você morreu e ela spawna onde agora? Ah, eu não sei Mano, meu Deus Onde eu passo tem como Eu tô vendo aí Lascou demais, velho A chave ciano desapareceu, velho Ô, Marcelo, tem três aí, Marcelo Vai pra ir, não Não, não tem como ganhar mais A chave ciano já era Ah, então nós temos que sobreviver aqui Sai daqui, Tuac, seu cocôzinho Oxi Cadê, 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 cadê Vem, 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 vem Já me infectaram, já me infectaram Já me infectaram, já me infectaram Falta só o Marcelo Olha o Marcelo ali, ó Ali é onde? Tá ali atrás da casa Aqui, pegar a chave ciano Ah, a chave ciano desapareceu, velho Você não ganhava Bora cercar, bora cercar, bora cercar Certo o caramba, certo o caramba Falou? Quero ver, só vem, só vem, só vem Vem, 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 vem Eu quero ver quem vai matar agora Vocês não vão matar é nada, se eu não ganho Vocês também não vão ganhar Vem, vem cá Vem No bom Nossa, velho O seu batata é gordo E aí ele conseguiu Só ganhou porque a chave ciano sumiu